Música No sábado, dia 29 de setembro, teve Mitsubishi em Joinville, Mitsubishi Motorsport e Mitsubishi Outdoor. Nós fizemos Mitsubishi Outdoor pela primeira vez, mais precisamente cobrindo a equipe Vikings, para você ver como funciona a competição da Mitsubishi. Música Marcamos o encontro no pórtico da Spoville, às 6 da manhã de sábado, 29 de setembro. Sem pressa, o pessoal foi chegando. Outros grupos já se dirigiam para Jaraguá do Sul, de onde iniciaria a competição. Iria acompanhar a equipe Viking passo a passo para mostrar aos amigos do Sport Machine como funciona a competição de estratégia da Mitsubishi. Música Fui a bordo da pageria do amigo Guilhermo. Acompanhavam-nos o ciclista Dalvir e os atletas Fabrício e Carlão. O deslocamento pela rodovia do Arroz, até a chegada do Parque Malve, ocorreu sem contratempos. Importante lembrar que os carros não podem estar afastados por mais de 100 metros. Música Totem montado, a expectativa para a liberação dos mapas e orientação sobre as tarefas a serem executadas. Música Os vikings vieram a caráter. Difícil foi fazer cara de mal para as fotos. Música As oito horas em ponto foram largados os mapas. Iniciava a corrida para traçar a melhor estratégia. Música De posse do mapa e do descritivo das tarefas, a equipe procura traçar uma estratégia que lhe permita cumprir o maior número de desafios no menor tempo. Às vezes cumpre-se menos tarefas, mas que pelo grau de dificuldade gera o maior número de pontos. Ao final de cinco horas, a equipe que tiver mais pontos, vence a prova. Música Em uma das tarefas, deveriam quatro membros da equipe ser fotografados na sacada de cinco casas em estilo enchaimel. Logo encontramos a primeira. Para isso, tinha de convencer o proprietário. Outra tarefa consistia em andar por dez segundos gravados dentro de uma gibata, veículo agrícola muito comum na região. Música Não demorou para os dois chegarem muito cansados. O carlão com luchação no ombro esquerdo. A equipe adiantou-se e resolveu fazer tarefa não prevista. A entrega da tarefa do Dato Bata era próxima dali, mas não poderia ser efetuada antes de duas horas de prova. Daí começou a entornar o caldo. Um carro empacou, o outro voltou de ré. Encontramos outra equipe em sentido contrário. Nosso carro finalmente conseguiu fazer a volta e sair da encrenca. Música Lá em cima, o pessoal de Jundiaí aguardava seus atletas que foram marcar o ponto a pé. Os vikings perderam ali aproximadamente cinquenta minutos. Música Finalmente chegamos ao vilarejo para comprovar o cumprimento da tarefa da Dato Bata. O Guilherme, apesar do calor, não suportou o ar-condicionado. Música Outra casa em Chaimel. Faltaria apenas uma que não tardou a aparecer. Outra tarefa era marcar a bandeira no alto do morro. Lá foi o Lucas. Música Longo deslocamento e chegamos a uma sociedade onde a tarefa a ser executada era o pássaro ao alto. O escolhido foi o Dalvir, que cumpriu magistralmente a missão. Tinha três chances em cinco e não desperdiçou nenhuma. A equipe recuperou o tempo perdido, calculava-se. Música Novo deslocamento e chegamos em Jaraguá do Sul para comprovar o cumprimento das fotos das casas. Para não perder pontos por atraso na chegada ao Parque Malve, decidiu se encerrar por ali. Pelos cálculos, a equipe somava mais de 4.200 pontos, mesmo sem a prova de bike, mas perdeu 500 por excesso de velocidade num ponto próximo ao final. Pose para foto com a equipe viking feminina e rumamos a Spuville, em Joinville, para almoço e premiação. A confraternização se juntava ao Mitsubishi Motorsports. Música O evento doou 6 toneladas de alimentos, a Associação dos Amigos do Autista, a Ama, de Joinville, e para a Casa do Adalto. Os representantes das mesmas falaram aos competidores. Música Em seguida foi premiada a categoria Outdoor Fã. Em terceiro lugar, equipe Bolso Noaro. Em segundo, Vikings Feminino. Em primeiro, a equipe Tintas Brasil. Música Na Outdoor Extreme ficou assim. Em terceiro, Incotela Ita Motors. Em segundo, Absolute Lama. E os vencedores, Promete Rali. Música 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 Tchau, tchau.